É isso, essa reunião de abertura das fornequinhas da Vila Zumbi Nesse momento, quero pedir só atenção de vocês por um instante para nós orarmos E depois de orar, eu vou dar a palavra já ao nosso pregador da tarde Ao qual tem a responsável dessa palavra de Deus para nós E ela está na sequência a esta reunião, amém? Eu posso estar mesmo, só feche seus olhos por um instante E vamos orar Grandioso Deus, Pai Muito obrigado, Senhor Deus, por essa tarde maravilhosa, Deus Nós te agradecemos a Ti, ó Deus, que é digno de toda a honra, de toda a glória, Senhor Nós pedimos em nome do Senhor Jesus, Pai Que desde já, Pai, a bênção do Senhor, Pai, esteja sobre este lugar Esteja sobre cada um de nós, Pai, aqui presente nesta tarde, Pai E quero te pedir em nome do Senhor Jesus Que o Senhor vai estar abençoando, Pai, este projeto, Pai Que continuará, Pai, a trabalhar neste local, Pai Que hoje, Pai, o Senhor, Pai, nos possibilitou, Pai Que abençamos a porta, Pai, para este projeto Pai, que em nome do Senhor Jesus, Pai, a sua bênção, Pai Esteja neste local, em nome de Jesus Amém, e amém Vamos dar uma de palmas para o Senhor Jesus? Está bem, ficando aqui, o deputador Dutra Pastor Dutra, que vai dar continuidade com a palavra Para quem não me conhece, todo mundo já conhece praticamente O pastor Sandro, aqui da Segunda Igreja Presidenciária Renovada Em nome do Senhor Jesus, quero agradecer para este cada um de vocês e que Deus abençoe a todos, amém? Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Com gentileza, cumprimente o irmão ou a irmã a seu lado, dizendo, Jesus está aqui neste mundo, amados irmãos, antes de iniciar a minha pregação, eu desejo destacar a presença das importantes pessoas que estão aqui nesta parte conosco. Primeiramente, eu destaco a presença do Coronel Santos, vice-presidente da Liga da Defesa Nacional do Paraná. O pastor da primeira igreja batista de Curitiba, destaco também a presença do pastor Ortiz. A igreja é um indonai, um acompanhado de sua esposa. Delegado Mica Robson, delegado da Polícia Federal e membro da Liga da Defesa Nacional do Paraná. Doutor Joel Lobo, secretário da Liga da Defesa Nacional, empresário, assessor, assessor, conselheiro. Doutor E lembrando, destaco também a presença do pastor José Lopes. A igreja Brasil para Cristo, acompanhado da sua esposa. Destaco também a pessoa do pastor Cândido A igreja vitória E destaco ainda a presença do companheiro Leão, companheira do Laios, companheiro Cascais, presidente do Laios Clube Curitiba Badeira Irmãos, todas as minhas pregações são envolvidas por meu amigo E ao buscar o meu arquivo para ministrar esta pregação de hoje Não vacilei em resgatar para este culto especial Aqui na segunda igreja presbiteriana renovada de Colombo O tema, o amor de Deus Nada, nada queridos, acontece por acaso Pois exatamente hoje, dia 23 de março de 2013 Nas proximidades da Páscoa Nós encontramos em João João 13 Versículo 1 O seguinte Ora Antes da festa da Páscoa Sabendo Jesus Que era chegado a sua hora De passar deste mundo para o Pai Tenho amado os seus Que estavam no fim O mundo amou-os até o fim Jesus nos amará também Até o fim Abençoando neste dia A volta da guarda mirim A formidinha da Vila Zumbi Escola profissionalizada Jesus neste dia Estará nos atraindo Estará nos atraindo Sem sombra de dúvida Pois Encontramos em Jeremias Capítulo 31 Versículo 3 O seguinte De longe se me deixou ver O Senhor Dizendo Com amor eterno Eu te amei Por isso Com benignidade Te atrai Por isso Neste momento Deus nos atrai Para esta obra De valor De valor E calculado Nada mais expressivo Para nós Membros da Liga da Defesa Nacional Do Paraná E a segunda igreja Segunda igreja Presbiteriana Renovada De Colombo Parceira Neste Neste Evento Em que somos Envolvido Pelo amor De Deus Pois Encontramos Também Em Romanos Capítulo 5 Versículo 8 Mas Deus Prova O seu próprio Amor Para conosco Pelo fato De ter Cristo Morrido Por nós Sendo nós Ainda pecadores Jesus Nos amará Hoje Amanhã E sempre O nosso Eterno Testemunho De amor É o nosso Único E suficiente Salvador Jesus Nazaré Pois nós Encontramos Também No livro Do Apocalipse Capítulo 1 Versículo 5 O seguinte É da parte De Jesus Cristo A fiel Testemunha O primogênito Dos mortos E o superando Dos reis Da terra Aquele 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 Que nos ama E pelo seu Sangue Nos libertou Dos nossos Pecados Amados Irmãos Estamos aqui Reunidos Na Vila Zumbi Para Em nome De Jesus Resgatar Um projeto Que não Morreu Um projeto Que não Morreu E sim Foi interrompido E hoje Surge Exatamente Protegido Por este tema O amor De Deus Envolvendo Amigos Da Vila Zumbi E membros Da Liga Da Defesa Nacional Aqui Estamos Neste Novar Nesta Igreja E amparado Pelo amor De Deus E pela Predisposição De fazer o bem Que é Desenvolvido Pela Liga Da Defesa Nacional Irmãos Há quase Sete Anos Passados Através Do meu Ministério Pastoral Tive a Ideia De criar Uma obra Assistencial E fui Iluminado Por Deus Para criar A guarda Vila Formiguinha Da Vila Zumbi Escola Profissionalizante Aqui Na Vila Zumbi Nós registramos Um grande Sucesso Recebendo O apoio Geral Da comunidade Das igrejas Da prefeitura De Colômbia Das indústrias E do comércio Receberem Sem nada A permissão Para utilizar Um grande Galpão Para montar As oficinas E desenvolver O projeto Das formiguinhas Inicialmente Foram recrutadas Duzentas Dozentas e dez Crianças Mas Me permitam Um destaque Especial O maior apoio Que eu recebi Durante Durante A realização Das formiguinhas Foi O pastor Ezequiel O pastor Titular Da segunda Igreja Presbiteriana Renovada De Colômbia Neste prédio Aqui O pastor Ezequiel Iniciou A construção De todo Este prédio Com suas próprias mãos Com seus próprios Recursos Mas Ele Conseguiu Comprar Este terreno Levantar Este terreno Com grande Dificuldade Mas não Tenho dúvida Amparado E impedido Pela mão De Deus Irmãos Eu não Me queixo De Deus Ele Sabe O que faz E Nunca é Quando Tudo Parecia Muito bem Eu Adoeci Muito Certo E o Pior Pastor Ezequiel É o Pior Neste momento Nada a fazer Se não Encerrar As reuniões Tive que encerrar A realização Desse projeto Mas Com o amor De Deus De Deus E com o poder De Deus Eu Desafio Nem Tudo está Perdi Presbítero Na época Hoje Pastor Santo Deu Continuidade A obra Pastor Pastor Ezequiel Que aqui Nós Vemos E ainda Tem muita Coisa Que com a Graça De Deus Seu poder E a sua Liderança Pastor Santo Irá Construir Santo Com o seu Irmão César Na época Também O pastor Ezequiel Era Um diálogo Aqui na igreja Os dois Colaboradores Atuantes Da guarda Virim Do domingo Da Vila Os dois Vazem Telefonaram Para mim Este Levanto Desejo Do Que Todo Brasil Tenho Contermo Paralelamente O Diretório Regional Da Liga Da Defesa Nacional Vem Já Alguns Anos Procurando Realizar Uma Campanha Patriótica Permanente E foi Aqui Que a luz E o amor De Deus Numa Verdadeira Força De união Em favor Do bem Que a Liga Por Humanidade Aceitou Apadrinhar A guarda Mirinha A guarda Mirinha Da Minha Da Vila Zumbi Com a Parceria Da Segunda Igreja Presbiteriana Renovada Nem 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 Tudo Está Perdido Digam Comigo Aleluia Aleluia O Secretário Da Liga Da Defesa Nacional Doutor Joel Loma Ficou Presente A Sessão Empresarial Já está Elaborando Um Projeto Onde Inicialmente Nós vamos Envolver Nesse começo De reatribuir Somente 20 Crianças 10 Meninas E 10 Meninos Na faixa Etária De 4 Ou De 8 A 14 Muito E vamos Aqui mesmo No recinto Da igreja Não poderia ser Maior Do que isto Montar Dentro Desse projeto Somente 4 Oficinas Uma Oficina Somente Para as Meninas Será A oficina De Bijoteiro E Uma Oficina Somente Para os Meninos Auxiliar Auxiliar De Mecânico E De Autor Uma Oficina Comum A todos Meninas E Meninas Que Que é A oficina De Informática Meninos E Meninas E A quarta Oficina Também Comum Aos Meninos E Meninas Que será De Artesanário Somente Essas Quatro Somente Essas Quatro É O Suficiente Para Nós Nos Dedicarmos E Procurar Fazer A Diferença Dessas Vinte O Exército Vai nos Poder Ser Uniformes Uniformes Usadas E A Irmã Esposa Do Cleide Onde está Dona Cleide A Dona Cleide Esposa Do Pastor Santo Já Está Contatando Com Cuxureiras Da Vida Zumbi Que Vão Recordar Esses Uniformes Para Uniformizar As Crianças Por Isso Nós Vamos Com Maior Facilidade Muito Obrigado Presidente A 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 Crescer E A 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 vida de soldado, que desculpe só o que foi feito. E vamos, com estas crianças, abrir o desfile de 770, como já fizemos no passado, com a Guarda de Amigo, com o Emílio da Verão. Abril, desfile de 770. Irmãos, assim nós estamos aqui hoje protegidos por sermos amigos de Jesus. Eu sou amigo de Jesus. Você é amigo de Jesus. Nós somos amigos de Jesus. E assim sendo, nós encontramos em João, capítulo 15, versículo 13, o seguinte. Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Foi assim que Deus procedeu. Nós somos amigos dEle, protegidos por Ele. E certamente Ele nos protegerá de hoje em diante, para que possamos realizar este retorno, que sem dúvida será de total benefício para a nossa comunidade na vida de Jesus. Uma vez, antes de nós passarmos, uma palavra a nosso pastor, santo, para projetar um pequeno slide para o pastor sendo resgatado. Resgatou do passado Mostrando Alguma coisa das furbentinhas Daquele tempo Estão decorridos Quase mais do sete Nem tudo está fechado Mas Não podemos Desprezar Esta oportunidade Para Parabenizar Dois patriotas Nosso Neste momento Estão aqui formando fileira De nosso E crente na realização Deste objetivo Nós queremos destacar A atividade De 22 anos De atividade Na polícia militar Federal Do nosso Patriota De carlos E também Aniversário Hoje Do Patriota Doutor João Uma salva de palmas Irmãos Nós vamos Nós vamos assistir O resgate Deste Deste vídeo E em seguida O pastor Sandro Assume o seu Cúbito E com certeza Nos convidará Para um Suco Suco De frutas Com biscoitos Finhos Quando eu convido Alguém Para consumir Biscoitos Finhos Não pense que São biscoitos Caros São biscoitos Fininhos Não é O pastor Vai nos oferecer Suco Suco Com biscoitos Finhos Então vamos Resgate Resgate Do pastor Venha a mão de Deus Aplausos